Aí, a galera aí no consultório do Dr. Ricardo Teixeira aí do Billser Center, sala 929, tá todo mundo ligado com a gente, é? Vamos ver aí, joga no ar, vamos lá. A Odontologia Integrada traz para você e toda a sua família mais tecnologia, conforto, estrutura e segurança. Nosso corpo clínico de multi-especialistas está totalmente integrado para promover um atendimento de alto nível, sempre baseado no diagnóstico preciso e digital, na execução eficiente e na manutenção continuada da saúde bucal dos seus pacientes. Porque a felicidade começa com um grande sorriso. Miele e Ricardo Teixeira, Odontologia Integrada. Beleza, beleza, vamos aqui ao nosso zap. Boa tarde, me chamo Romário, moro em Bequimão. Mando um beijo para minha esposa, Monalisa, bonito nome, né? Monalisa, vamos lá. Eu nunca perdi um programa seu a vida inteira. Sou da Cidade Olímpica, que bom. Muito obrigado aí pelo carinho, né? Esse carinho é que faz com que o coração da gente fique assim, tum, 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 tum. Cada vez mais cheio de vida, né? Muito bom. Epa, mandar um abraço aqui para nosso amigo. Olha, rapaz, nosso amigo Luiz. Luiz da Visótica, rapaz. Rapaz, mostrando as paisagens lindas aqui, né? Olha, muito legal. Almoço com o nosso irmão Itaparandi, olha aí. Luiz, almoçando aqui com o nosso querido irmão Itaparandi, está aqui. Nosso querido amigo Luiz da Visótica. Grande abraço, Luiz. Grande abraço a todos vocês que estão ligados com a gente. Vamos ver mais aqui. Só tem, mas é muito, só tem, mas é muito mais gente chegando aqui. Um abraço para Eugênia de Paço do Lomiar. Epa, Paço do Lomiar. Vamos ver aqui, vamos ver aqui, vamos ver aqui. Boa tarde, me chamo Maria do Carmo. Sou da cidade de Guimarães, rapaz. Olha, cidade de Guimarães, rapaz. Guimarães, rapaz. Guimarães é... O que é bom para Guimarães são as regatas, né? Que acontecem aqui do Yacht Club de São Luiz rumo a Guimarães. Cada regata que o mazão fica brabo. Nessa época o mazão tá brabo, onda de 13, 14, 15 metros. Vai lá, o catamarão, o trimarão, tá? E você tem que ter nervo para aguentar. Aja nervo, viu? Ah, amanhã tem que ir no programa? Ah, olha, a produção me informa que amanhã tem um especial de 407 anos de São Luiz do Maranhão com a Índia Sereia aqui. Rapaz, a Índia Sereia conhece as coisas, né? Os caminhos das pedras, né? Não, ela conhece o caminho das pedras. Mas vamos lá, deixa eu ver aqui, vamos lá, vamos lá. É, o centro cultural localizado em um dos bairros mais antigos da cidade do México, resgatou uma tradição meso-americana. Ou seja, um esporte com bolas que não é praticado na capital há pelo menos 500 anos. Rapaz, 500 anos? Não é brincadeira, não. Joga na TV, vamos lá. O som das conchas ecoa nessa quadra na região de Azcapotzalco. Ele marca o início da cerimônia anterior a um jogo de bola tradicional na cidade do México. A vizinhança se aproxima para receber a energia que toma conta do local. Uma tradição milenar resgatada na capital mexicana depois de 500 anos perdida nos costumes locais. Os valores decaíram muitíssimo e através desse jogo com bola encontramos um jeito de nos reaproximarmos de nossos jovens e filhos e poder oferecer a visão de mundo tão rica que nossos povos tinham aqui em nossa terra nas Américas. Neste centro cultural, as influências pré-colombianas inspiram todas as atividades. O que hoje é um lugar de dança, um dia foi um local de despejo de lixo. Nós demandamos a recuperação deste espaço, que era um aterro de cascalho para despejo, uma zona inabitada e de grande risco. Durante a partida, os jogadores golpeiam com os quadris uma bola de borracha que pesa cerca de 4 quilos. Duas equipes se enfrentam neste ritual que, nas culturas maia e azteca, era associado à fertilidade e à guerra. Centenas de anos depois, quem também passou a aderir à prática foram as mulheres. Estamos resgatando nossas raízes com este jogo. Como disse, quase ninguém o pratica, mas em vários estados já tem pessoas jogando. Existem equipes femininas, infantis. É um orgulho para o México. Tradição e cultura. Nesta histórica parte da cidade do México, este jogo tradicional tem o potencial de manter os jovens do bairro, afastados dos riscos e vícios e mais próximos das atividades esportivas. Está aqui o Wagner e a Maria Tereza da cidade de Vargem Grande, ligadinho conosco, não é não? A Rayane do Jardim dos Pássaros, em Chabadinha. Rapaz, ô que fuzura. Agora veja bem, falar em Vargem Grande, você sabe que está chegando aí o projeto de energia solar do Grupo EBS, comandado pelo meu amigo, empresário Marcos Chaves, não é não? O Grupo EBS está aí até os telefones para que você, saindo dessa energia que você conhece, desde quando nasceu, indo para a energia solar, a energia divina, não é não? Então, a energia alternativa, você vai ter uma redução muito grande, né? Você vai ter a sua própria usina. Então, você liga para o telefone que apareceu na TV. Agora, quando se fala em EBS, você lembra de quê? Os melhores pneus do mundo, pneus saílu. Estão chegando aí os contêineres, viu? A Guarde, todas as lojas das EBS, São Luís do Maranhão, aí em Santa Inês, aí em Balsas, aí em Imperatriz e até na cidade de Fortaleza. Quer ver, joga na TV, joga no ar. Vamos lá. EBS Feneus, mais qualidade, confiabilidade e com certificado internacional. Na EBS Feneus, você encontra pneus para caminhões, caminhonetes, carros, tratores, máquinas agrícolas e muito mais. Pneus para carretas com composto interno de borracha de alta tecnologia aplicada. Cinco tramas de aço, duzentos e quarenta milímetros de largura, mais profundidade dos sucos, mais recapagens e mais quilômetros rodados. Preços imperdíveis e ótimas condições de pagamentos. EBS Feneus, apelida Castelo Branco, Santa Inês. Legal, VT4, vamos ao VT4, deixa eu ver aqui. Rapaz, como é que é, rapaz? Os esforços para resgatar sobreviventes do furacão. Olha que furacão da ordem, rapaz. Foram redobrados nas Bahamas, em meio à devastação causada pelo furacão no arquipélego. Ainda bem que o Brasil tem outros tipos de problemas. Outros e outros, não é não? Mas aqui, graças a Deus, nós estamos fora, não é não? O ventinho sopra tão legal no meio de setembro. O cabelo só faz levantar, não é não? Joga no ar, vamos lá. As primeiras imagens aéreas das Bahamas mostram a força do furacão Dorian. Centenas de casas sem teto, carros virados e escombros por todos os lados. O cenário exigiu nesta quarta-feira esforços redobrados na busca por sobreviventes no arquipélogo, com apoio dos Estados Unidos e do Reino Unido. O número de mortos passou de 7 para 20 e o governo declarou que se trata de uma das maiores crises da história do país. A Federação Internacional de Sociedades da Cruz Vermelha e da Meia-Lua Vermelha informou que tem preparado um grande esforço de emergência para aliviar a situação de cerca de 76 mil pessoas afetadas pelo ciclone em Grand Bahama e nas Ilhas Ábaco. Com ventos de 165 km por hora, o Dorian segue rumo aos Estados Unidos. Estamos bem preparados, completamente coordenados com os estados, muitos efetivos pré-implantados e prontos para seguirem resposta total depois que a tempestade chegar. As autoridades declararam o estado de emergência em grande parte da costa do país, já que milhões de pessoas poderiam estar na trajetória de Dorian.